Salve guys, eu aqui de volta com mais vídeo pra vocês e hoje vamos falar aqui das promoções do AliExpress, vamos ver o que que tá valendo a pena comprar. Tem alguns cupons de desconto que eu vou deixar no comentário fixado, vou deixar na descrição também, juntamente com o link dos produtos, beleza? Eu vou começar com o mousepad, vou falar de mouse e também de teclado, beleza? Pois bem, eu vou começar aqui com o mousepad e eu tô com a TK Kong aqui, standard, que hoje eu vejo com a melhor relação de custo-benefício. Por quê? Cara, ele é quase nível artisan e custa o que custa aí que vocês estão vendo. Na verdade, ele não vai custar R$100, porque isso aqui é uma oferta de primeira compra, deve estar na faixa de R$120, R$130, dá por cupom. E claro, vai ter a taxinha do amor, não tem como fugir. Mas cara, esse pad aqui tem uma relação de custo-benefício imbatível, porque ele tem muita qualidade, quase nível artisan, ele não tem a base de poron, poron mesmo, mas é uma base que lembra muito poron e é muito boa e inclusive eu fiz um unboxing deles aqui naqueles vídeos de meu unboxing, mas acredito que um ou dois dias eu devo trazer o review completo, tanto do modelo Pro quanto do modelo standard, que eles têm a mesma superfície, mudando ali detalhezinho da base ali que vocês vão ver no review, mas cara, se você procura pagar pouco num pad e quer algo de muita qualidade, esse ATK Kong aqui, standard, vale muito a pena, tá? E aí tem o modelo Pro, como eu falei pra vocês, tem esse outro anúncio aqui, que tem os dois juntos, tanto o modelo Pro quanto o modelo standard, vocês vão ver que a diferença muda pra caramba, porque um tem base de poron, que infelizmente é inevitável e deixa o pad realmente muito mais caro, mas pra quem procura mais qualidade, talvez valha a pena ali o modelo Pro, beleza? Eles lembram muito também o Artisan Zero, tá? Ele lembra bastante em termos de superfície do Artisan Zero. Outro pad, e esse aqui eu fiz review recentemente, não desse modelo roxo, eu fiz desse modelo aqui, que é o Sword X, mas pelo que eu entendi aqui olhando a descrição, são os mesmos mousepads, mudando apenas a cor, que esse aqui é roxo, como vocês estão vendo, tem essa arte que é muito bacana e o review completo dele vai aparecer no card caso você queira ver, tá? Pra mim, em termos de qualidade, em termos de superfície, a que mais me agradou foi essa daqui, tá? Pra mim, esse é o pad mais bacana que eu já testei do AliExpress, seguido ali dos modelos ATK, né? Outro pad muito bom, e esse pra quem não quer gastar muito, é o PK Control, eu ainda vejo como uma das melhores compras aí pra quem quer gastar até R$100, passando um pouquinho de R$100, o ATK Kong lá, o modelo standard, eu acho que é melhor. Tem esse modelo hoje em dia que é vermelho, achei bacana, porque muita gente quer ter um pad vermelho, né? Por conta do ARTS, então achei bacana a PK ter lançado esse pad vermelho aqui. Inclusive, acho que eu vou pegar e fazer um review pra vocês. E um detalhe importante, né? Que o PK Control é mais voltado pra Speed, e o PK Speed, que é esse outro modelo aqui, é mais voltado pra Control, tá? Eles inverteram aí as nomenclaturas dos pads, mas apenas um detalhe, né? Um erro aí na hora de dar o nome pro mousepad. Mas os dois mousepads são muito bons, mas se você procurar o Control, vai no PK Speed, se você procurar o Speed, vai no PK Control, beleza? Os modelos da Meow Gaming Gear também são muito bons, né? Seja aqui o Ultra Dash, que é o mais rápido, a gente tem o Ultra Arrow Ace, que é um modelo mais puxado pra Control, tem o Ultra Break, tem uns modelos novos hoje em dia também, tem o Ultra Control. Se você quiser saber mais detalhes, qual que é mais rápido, qual que é mais lento, tem minha planilha na descrição também, vou deixá-la até mesmo antes dos produtos, pra vocês verem ali em questões de velocidade, qual que é mais rápido, qual que é mais lento, tá? Pra vocês saberem aí qual que vai te agradar mais. De repente você prefere mais rápido, você prefere mais lento, isso vai te ajudar na escolha, beleza? Mas os Meow Gaming Gear são excelentes opções também. O ATK Kong, ele tem um problema que é limitado a uma única superfície, numa única velocidade, assim como o WL Mouse. Então, pra quem procura alguma velocidade um pouquinho diferente, aí vale a pena pegar o Meow Gaming Gear que, tipo, tem a mesma qualidade, tá? São pads, assim, com base de poron, é aquele poron chinês, mas é um poron de ótima qualidade também, tem as bordas bem fininhas e tal. Então, são pads, assim, que são bem equivalentes ali. Eu ainda acho que o WL Mouse é o pad, assim, que mais me agradou, que eu achei que tem uma qualidade mais legal. Mas o Meow Gaming Gear e o ATK não ficam muito atrás não, tá? É uma pouquinha diferença ali que eles vão ter. Agora, de mouse, eu ainda continuo recomendando o R1 Pro Max, e tem uma versão melhorada dele, né, que seria o MedR aqui. Só que o MedR acaba sendo um pouquinho mais caro, tá? Tem o modelo 4K, desculpa, 8K, tem o modelo Major e tal, assim, vai mudando algumas características, como, por exemplo, a bateria, o sensor que ele vai estar usando e tal. Mas a diferença pro 3950, pro 3395, não é uma grande diferença, assim, tecnicamente falando. O 3395 ainda atende bem, tá? Não vejo necessidade de você pagar muito mais caro pra ter o 3950, mas dá pra pegar aqui o modelo 8K, por exemplo, por menos de 30, de 50 doll. Então, esse modelo aqui tá um pouquinho melhor do que o R1 Pro Max, ao meu ver, tá? E muito em breve eu trago o review dele pra vocês também. Aí temos também o Incot G Hero, que é um excelente mouse, vale muito a pena, a qualidade dele muito boa também. Tem o Incot G23 também, que seria basicamente uma cópia do G Pro Super Lite, e ele tem o Switch Hotswap, né, a gente consegue trocar o Switch, né, e vem um Switch silencioso nele junto, tem o review dele aqui no canal também, mouse muito bom. Tem o Zalpin Z2, que, tipo, pra quem procura um mouse um pouco mais encorpado, um pouco maior, né, com shape ergonômico e tal, e esse aqui já vem com 4K, tá na faixa de 300 reais, mais o imposto. E, cara, excelente mouse também, vale muito a pena, pra quem procura, como eu falei pra vocês, um mouse um pouquinho maior. Vou deixar um outro anúncio, porque às vezes acaba esgotando, então vou deixar dois anúncios aqui do Z2, e um outro mouse que eu recomendo muito, mas infelizmente ele não é muito barato, que é o X1 Ultra, tá? E, cara, pegar esse mouse por 400 reais, mais os 92% de imposto, não é, assim, uma loucura total, tá? Eu sei que pagar mais barato sempre é melhor, mas não é um preço muito absurdo, porque é um mouse de muita qualidade, então, tipo, até faz jus ao preço. Eu sei que pegar ele fora do ameaça conforme ali, e ser taxado no Brasil, de repente o vendedor declara um valor mais baixo, você vai ser taxado ali, sei lá, em 100 reais, 120 reais, ainda vai valer muito mais a pena, tá? Mas se, de repente, você tiver urgência, e tá disposto a pagar um valor mais alto, não é loucura não, tá? É um mouse que lembra muito... Lembra não, é praticamente idêntico ao Razer Viper V3 Pro, e tem uma performance excelente, tá? A latência de clique dele fica em torno ali de 0,5 milissegundos, tipo, uma latência muito boa. E é um mouse que eu indico muito. Se você quiser pegar a versão mais básica, que é a X1 Pro, eu acho que dá pra pegar com cupom, moeda e tal, por menos de 50 dólar. Mas o modelo Ultra, eu vou deixar também um anúncio fora do arremesso conforme aí, pra quem quiser tentar pegar ele com o menos imposto possível. Agora, falando de teclado, na minha opinião, o Raven M8 é o melhor teclado com relação de custo-benefício pra quem procura um teclado pra jogar com o Switch Magnético. Ele é muito bem feito, muito bem construído, tem muita qualidade, que caps muito boas, extremamente responsivo. Pra mim, é o melhor custo-benefício. Vai ter o HZ61, que vai ser mais barato. Só que o HZ61, ele vai ser um pouquinho mais simples, não tem uma qualidade assim tão boa quanto o Raven M8. Não é um teclado ruim, mas o Raven M8 não tem como negar que ele é melhor. O HZ61, eu indico pra quem quer gastar pouco e quer investir num primeiro teclado pra se jogar competitivamente sem gastar um valor muito absurdo. Ainda que o Raven M8 não é muito mais caro, tá? Mas esse aqui vai ser mais barato, então pra quem quer pegar o teclado mais baratinho possível com o Switch Magnético, esse daqui é a melhor opção que tá tendo, beleza? E é um tecladinho que ele entrega o que ele promete ali, funciona legal, o Rapid Trigger, e vale muito a pena ele também, tá? Agora, se você procura um teclado pra se usar no dia-a-dia, você não é focado tanto assim em jogos competitivos, a Ola F75, cara, sem sombra de dúvidas, é o melhor teclado, cara. Tô com ele aqui, inclusive. Eu uso ele no meu dia-a-dia pra trabalhar, uso a noite quando eu tô editando vídeo, essas coisas, só pra jogar que eu pego teclados com Switch Magnético. É um teclado que praticamente não sai da minha mesa, cara. É muito bom mesmo, e é um teclado que não é muito caro. Inclusive, ele é melhor que muitos teclados mais caros, tá? É um teclado realmente muito bacana e que vale muito a pena e o meu tem o Hyper Access aqui. Esse Ice Vem aqui parece que é um Switch muito bom também, mas eu não testei. Agora, de teclado com uma pegada um pouco mais high-end, com case de alumínio mais bem construído e tal, eu recomendo muito o MU68, tá? É o teclado que eu tô utilizando pra jogar competitivante, até deixei um pouquinho meu ultim de lado e tô usando esse teclado, tem review aqui no canal também, teclado muito bom. E tem também aqui o ATK68, que é outro teclado muito bom. Tipo, são detalhes que eu praticamente determinei escolher o MU68 do que o ATK68, mas é outro teclado, até fiz um comparativo entre ele pra vocês aí. E não quer dizer que o fato de eu ter escolhido ali o MU68 pra ser o meu principal, que ele é de fato melhor do que o ATK68, tá? Eu acho que é questão de detalhe que vai de cada um mesmo, tá? Então, assim, são os dois melhores teclados aí pra quem quer pegar algo, digamos que melhor, do que esses teclados mais de entrada, beleza? Então, assim, são teclados surreais de bem feitos, com uma performance muito boa e que sem sombra de luz são as melhores opções ali na faixa de 500, 600 reais. Dá pra pegar na categoria Choice, né? Que aí vai pagar bastante imposto, vai sair entre 800 a 900 e dá pra pegar fora do Remessa Conforme também. E se o vendedor mandar declarado ali uns 20 doll, geralmente é taxado em 100, 120 reais, como eu falei no caso de alguns mouses, né? E bom, rapaziada, do mais, eu acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aqui o like pra dar aquela força, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.